Olá a todas e a todos, vamos continuar a nossa disciplina de Química Inorgânica 1. Aqui quem vos fala é o professor Gilvan Figueiredo e nessa aula de hoje, especificamente, nós vamos trabalhar a unidade 1. A unidade 1 que fala sobre hidrogênio, os metais alcalinos e os alcalinos terrosos. Então, o nosso planejamento para essa unidade 1 é tratar sobre o hidrogênio, os metais alcalinos e os alcalinos terrosos. Os alcalinos do grupo 1 e os alcalinos terrosos do grupo 2. Então, começamos aqui a falar do hidrogênio. A discussão inicial do hidrogênio é porque, apesar de ser o elemento mais simples da tabela periódica, ele apresenta-se, em algumas tabelas, em determinadas posições na organização da tabela. Então, vamos começar a discutir qual a posição do hidrogênio na tabela periódica. Bom, a posição mais encontrada, que é a mais simples, é o hidrogênio situado aqui no grupo 1, ou grupo dos metais alcalinos. Qual a similaridade que o hidrogênio apresenta com os metais alcalinos para ser colocado nessa posição? É a baixa afinidade eletrônica. Assim como os alcalinos, o hidrogênio apresenta baixa afinidade por elétrons. O hidrogênio apresenta uma baixa energia liberada quando recebe um elétron. Por isso, ele é colocado nessa posição. Entretanto, em algumas tabelas, ele é colocado sobre o grupo dos halogênios, que é o grupo 17, o grupo liberado aqui pelo flúor. Por quê? Quais são as características que são similares entre o hidrogênio e os halogênios? A alta energia de ionização. Então, para você retirar o elétron da camada de valência 1s₁ do hidrogênio, você precisa fornecer uma grande quantidade de energia. Essa é uma característica muito parecida com os halogênios. Obviamente, por apresentar uma afinidade eletrônica positiva, o hidrogênio forma compostos com metais alcalinos. Ele forma compostos recebendo um elétron. Veja aqui, H⁻. Então, ele recebeu um elétron de um metal alcalino, formando uma ligação de um composto que nós chamamos de hidreto. Isso só ocorre porque, apesar de ser baixa a afinidade eletrônica, mas ele apresenta uma certa energia liberada ao receber esse elétron. Ok? Bom, gente, de modo contrário, ele apresenta uma alta energia de ionização. Mesmo assim, ele ioniza formando o composto da forma H⁺. Um exemplo de compostos desse tipo é o HCl, ácido clorídrico. Então, dessa forma, o hidrogênio apresenta características similares aos metais alcalinos. De forma resumida, nós temos aqui uma tabela periódica, onde o hidrogênio está colocado em uma posição intermediária entre os metais alcalinos e os halogênios, que é o grupo 17. Então, ele está aqui nessa posição, acima do bloco de transição, que são os metais do bloco D. Essa tabela é uma tabela periódica mais atual, e ela está presente no livro de Química Inorgânica, do Peter Adkins. Então, professor, de onde vem o hidrogênio? O hidrogênio está presente na natureza, mas na natureza ele está na forma de três isótopos. Então, existem três isótopos do hidrogênio. O que é isótopo? Fazendo uma revisão rápida aí, isótopo quer dizer mesmo iso. E aqui o pezinho quer dizer prótons. Então, são compostos, são átomos que têm o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico. Então, para o hidrogênio, eu tenho o prótio, o deutério e o trítio. O prótio não tem neutros, certo? O deutério tem um neutro e o trítio, dois neutros. Então, o que diferencia entre os isótopos é o número de massa. Então, o prótio tem número de massa 1, o deutério número de massa 2 e o trítio número de massa 3. Então, na natureza, são os isótopos que apresentam uma grande diferença em termos de número de massa, certo? E isso confere características muito particulares a cada um desses isótopos. Por exemplo, o trítio, que é o mais pesado, ele é um isótopo radioativo do hidrogênio. E por ser radioativo e sofrer decaimento radioativo na natureza, liberando aqui partículas beta, ele está presente em menor quantidade, porque é mais ou menos assim. Existe uma produção desse isótopo, mas esse isótopo vai decaindo, ou seja, sendo consumido na liberação de partículas beta. Então, a quantidade dele é muito pequena. Apesar de ser pequena, ele é usado muito como marcadores radioativos para exames de ressonância magnética nuclear. Então, você consegue mapear esse isótopo do hidrogênio, o trítio, ao longo de um exame, certo? Uma outra aplicação muito interessante e legal do trítio, desse isótopo, é no uso em geração de energia nas bombas termonucleares. Então, o trítio é usado em bombas termonucleares. Você quebra o trítio, faz uma fisão nuclear e libera uma grande quantidade de energia. Mas, professor, você não falou que existe pouca quantidade de trítio na natureza? De onde vem esse trítio? O trítio pode ser produzido, por exemplo, a partir do bombardeio de átomos de lítio com neutros, gerando um isótopo do hélio e trítio e mais uma quantidade de energia. Então, essa é uma forma de se produzir o trítio para poder usar em bombas termonucleares, porque necessita de uma grande quantidade desse isótopo. Então, de onde vem esse hidrogênio? Qual a abundância dele na natureza? Bom, primeiro, pessoal, que o hidrogênio é o elemento mais abundante no universo. Mas, quando você vem para a Terra, ele é apenas o décimo em abundância. Ele é mais abundante porque ele está presente no Sol, nas estrelas, em grande quantidade. Só que na Terra, a abundância dele se deve principalmente à presença dele na molécula de água, que aí tem água nos oceanos, nos lagos e nos rios, que é a maior quantidade da crôxa terrestre, e na própria superfície da Terra ou no interior da Terra, onde tem o hidrogênio presente nos minerais, nos agilominerais e na composição do solo em si. Mas, em se falando de hidrogênio na Terra, eu trago algumas formas de vocês observarem a presença dele. Por exemplo, na molécula de água, H2O tem dois átomos de hidrogênio. Os minerais. Os minerais são estruturas ricas em átomos de hidrogênio. O petróleo. O petróleo são uma mistura de compostos ricos em hidrocarbonetos, que são compostos que têm carbono e hidrogênio. E na matéria viva, como, por exemplo, no corpo humano, existe uma grande quantidade de hidrogênio, principalmente formando a estrutura dos carboidratos e das proteínas. Então, vocês percebem a grande abundância do hidrogênio na natureza. E eu digo para vocês também que o hidrogênio é o elemento que forma mais compostos na natureza. Então, como é que esse hidrogênio é obtido, não é, professor? Existem alguns processos que já são, inclusive, feitos na indústria. E o primeiro deles é uma reação chamada de reforma a vapor. Reforma a vapor é uma reforma usando água. É uma reaçãozinha simples entre um hidrocarboneto, que pode ser o mais simples, o metano, CH4, com o vapor de H2O, produzindo CO, monóxido de carbono e três moléculas de hidrogênio. Essa é a forma industrial de se produzir hidrogênio. Existe uma outra forma, que ainda não tem grande aplicação industrial, mas é muito estudada, que é a reforma a seco. Quando fala seca, porque não tem água. Ao invés de usar água para quebrar o metano, usa-se CO₂. Mas, da mesma forma, produz monóxido de carbono e hidrogênio. Ok? Então, pessoal, essa é a principal forma de se produzir hidrogênio na sua forma molecular ou diatômica na forma de hidrogênio. Em pequena escala, existe produção de hidrogênio a partir da eletrólise da água. Então, você passa uma corrente elétrica sobre as moléculas de água e, daí, você produz o hidrogênio e libera oxigênio. Em laboratório, é comum nós prepararmos o hidrogênio a partir de uma reação de um metal, que pode ser um metal alcalino terroso, como o magnésio, com ácido, como o ácido sulfúrico. E essa reaçãozinha nós vamos fazer lá na nossa aula experimental da unidade 5. E, por último, o que está muito em pauta nas discussões, é a obtenção de hidrogênio a partir de hidretos. Hidretos são compostos formados a partir de hidrogênio. Então, na composição do hidreto, ele tem o hidrogênio e esse hidrogênio pode ser retirado do hidreto a partir do aquecimento, formando hidrogênio molecular H₂. Os hidretos, atualmente, eles são usados para armazenar hidrogênio, porque um grande problema que nós enfrentamos ainda com relação ao hidrogênio é porque ele é uma molécula muito pequena, então, ela escapa com grande facilidade e é muito reativa, então, é muito inflamável. Então, formas de armazenamento de hidrogênio eficientes ainda estão em desenvolvimento para que a utilização dele seja mais satisfatória. E uma dessas formas atuais de se armazenar é na forma de hidritos. Então, quais são as aplicações que nós temos para o hidrogênio? O hidrogênio é usado em várias reações. Eu tenho aqui quatro reações principais. Uma reação usada muito na indústria metalúrgica, que é a redução de minérios. Você pega um minério de alumínio, passa uma corrente de hidrogênio, por exemplo, e transforma o alumínio na forma oxidada em um metal. Uma outra aplicação muito nobre é na indústria de fertilizante e de plástico. E na produção de amônia, a reação entre o hidrogênio H₂ e o N₂, que é o nitrogênio, produz amônia, fertilizantes e plástico. Uma outra aplicação do hidrogênio junto com o monóxido de carbono é na petroquímica. E aqui eu trago para vocês também a produção de metanol. Então, ele é muito usado na produção de metanol, usado também na indústria de produção de margarina, através da hidrogenação de óleos. Você hidrogeniza o óleo, quebrando a dupla ligação. E, atualmente, prevendo os fenômenos que acontecem na natureza, a poluição que os compostos oriundos da queima de combustíveis fósseis têm causado na natureza, aí gerou-se uma discussão em cerca da utilização do hidrogênio como combustível. E isso levou à elaboração de várias teorias e, inclusive, a uma economia baseada no hidrogênio. Já tem, inclusive, livros. Vocês podem observar o livro chamado A Economia do Hidrogênio. Bom, como é que o hidrogênio é utilizado como combustível? Ele pode ser usado como combustível para a alimentação de células a combustível, certo? E essas células podem ser usadas em equipamentos eletrônicos, dispositivos de modo geral. E, hoje, já existe uma aplicação dessas células para a geração de energia elétrica e alimentação, inclusive, de automóveis. Um exemplo é um ônibus elétrico, híbrido elétrico e hidrogênio, que foi adquirido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COP. Então, o pessoal do laboratório de hidrogênio da COP tem um ônibus que funciona as células a combustível. A grande particularidade de utilizar o hidrogênio como combustível é porque a queima do hidrogênio é uma queima limpa. Ele só libera energia e água. E água é benéfico, né? É uma coisa que nós precisamos muito. Então, está aí a grande importância do hidrogênio, né? Está em expansão ainda. E, como eu já falei, a ciência está trabalhando muito em duas etapas principais, né? Que ainda precisa de desenvolvimento, que é na produção mais eficiente desse hidrogênio, né? Por diversas reações. E também no seu armazenamento, para uma utilização mais eficiente, porque o armazenamento do hidrogênio não é tão simples. E também no seu armazenamento do hidrogênio não é tão simples.